Olá, essa é a aula de apresentação do Molde Brasil. Hoje a gente vai responder as perguntas frequentes para começar esse movimento. Eu estou aqui com o Eduardo. Olá. E nós vamos aqui estar com você durante um mês para transformar aquela sua ideia em um livro. Então, para participar, gente? Bora. Então, vamos lá. Vamos começar com as perguntas que o pessoal mais fez para a gente durante esses dias de esquenta. O que é o Molde? O que é essa abreviação? O que é o movimento da escrita? O Molde é o Movimento da Escrita Brasil. E a nossa ideia é um trabalho de 30 dias para as pessoas. E dentro desses 30 dias a gente vai ter aulas em vídeo, a gente vai ter exercícios diários. Então, quem se dispuser a aprender, a se transformar melhor como escritor, vai ter uma grande oportunidade com os conteúdos que a gente está trazendo para essas pessoas. Isso. Nós escolhemos fevereiro. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor o porquê, né? Sim. Dessa data. Mas a gente quis colocar assim, vamos começar o ano com um projeto legal, com um sonho, né? Todo janeiro a gente aparece aqui na Lura vários autores querendo publicar seu livro, querendo colocar sua ideia, né? Tirar do papel, tirar da gaveta e transformar em realidade. Sim. Só que eles ficam perdidos, não sabem por onde começar. Estão cheios de dúvidas. Então, nesse mês a gente conseguiu se organizar para criar esse movimento e impulsionar as pessoas mesmo. Para que aquela ideia saia do papel e vire realidade. E esse é um movimento bem completo, tá gente? A gente vai pegar a ideia e transformar em realidade mesmo. A gente vai publicar a sua ideia. A ideia é que a gente quer pegar desde a pessoa que tem uma vontade de escrever, mas por algum motivo, por outro, por alguma dúvida, uma crença limitante e nunca se dispôs a praticar. Então, a gente, para essa pessoa, a gente vai dar um apoio para como começar a escrever, como acreditar em si mesmo, por que vale a pena escrever. Uma direção. Uma direção, exato. E vai ser um movimento bem abrangente. Então, a gente quer pegar desde a pessoa que nunca escreveu na vida, até alguém que já escreva, mas que, sei lá, pode estar passando por algum momento de bloqueio criativo. Alguma coisa nesse sentido. E também essa ideia de você pegar pessoas que já escreveram ou escrevem sobre um assunto, só que você vai parar nisso. Você teve uma ideia de escrever um livro e não vai conseguir mais fluir. Exatamente. Então, como que é? Como que são esses escritores? Como que eles conseguem escrever um livro por mês? Um livro publicado? Dois livros por ano? Qual que é o segredo deles, né? Então, a gente deu uma estudada e a gente vai tentar passar um pouquinho desse segredo para vocês, né, Duane? É, a gente vai trazer, a gente está finalizando já a nossa apostila, os nossos exercícios aí, a gravação das nossas aulas. São os exercícios bem dinâmicos, bem práticos, bem didáticos. Para quem se interessar realmente nisso vai ter uma grande surpresa em 30 dias. A gente quer transformar a vida das pessoas. Na verdade, elas vão transformar a própria vida delas, né, através da escrita. Então, esse é o poder das palavras. As pessoas contarem a própria história. Cada um tem uma história. Dá uma voz para todo mundo. Então, todo mundo tem uma história ali dentro de cada um, né? Às vezes uma infância difícil, às vezes um amor perdido, uma história de família, que às vezes está preso, está amargurado. Então, vale muito a pena a gente escrever sobre essas coisas. Então, é isso que a gente quer incentivar com esse movimento. Você sabe que a escrita talvez seja uma das profissões mais democráticas que existem. Porque você só precisa de um papel e caneta para escrever. Você não precisa de formação, você não precisa ter vindo de uma família rica, você não precisa ter viajado ao redor do mundo. Você não precisa ter tido uma infância boa. Você só precisa ter uma história para contar. E quem não tem uma história para contar? Todos têm uma história para contar. Eu também acho, eu acredito muito nisso. E mesmo que você ache que você não tenha uma história para contar, esse curso também é para você. Os exercícios diários consistem em tarefas que a gente... São temas, alguns assuntos que a gente vai trazer para as pessoas, para quem tem dificuldade em encontrar sobre o que falar. A gente acredita que a escrita, para ela ser melhorada, ela precisa ser praticada todos os dias. É, um exercício. É um exercício diário, a gente vai trabalhar sempre na questão da rotina. Então, quem não tem o costume de escrever, pode achar estranho que a gente vai bater sempre na tecla de que a pessoa precisa sentar e escrever. Mas eu não sei sobre o que escrever. Você precisa pensar antes. Quando você sentar para escrever, vai ser momento de escrever. Então, mesmo que você tenha dificuldade em encontrar alguma ideia, algum tema, a gente vai trazer... Os exercícios vão direcionar a pessoa para sentar e escrever. Exato, para quem tem dificuldade. Então, às vezes, por exemplo, a gente vai falar de um momento de uma infância difícil, por exemplo. Um momento difícil da infância, né? A gente vai tratar de sonhos, por exemplo. A gente vai tratar da questão da escrita, como você está se sentindo. Então... Vão aguçar a criatividade mesmo. Exato. Vai. Você pode estar escrevendo a sua ideia durante alguns dias e vai ter um dia que você cansou, ou está desanimado, ou está perdido. E aí você chega na tarefa diária e vai cumprir ali o seu exercício. Exatamente. Mas o que importa é entrar na rotina de um mês, né? Essa rotina da escrita. Exato. A rotina do escritor. É isso que a gente quer, é impulsionar você. Então, quando você começa a escrever todos os dias, você começa a perceber que a escrita vai se tornando mais fácil. Não que vá se tornar uma coisa muito fácil para se fazer, porque nunca é fácil. Mas ela acaba se tornando um pouco mais maleável. Você começa a entender que não é um bicho de sete cabeças. Então, um pouquinho todos os dias, se você não tem uma hora, meia hora para escrever, você pode, por exemplo, entre uma tarefa e outra que você tenha cinco minutos agora, dez minutos daqui a pouco. Você vai juntando e você chega nos nossos exercícios que a gente está propondo diariamente. O objetivo é fazer um movimento para que todo mundo comece a postar isso nas redes sociais, comece a colocar para fora aquilo que estava ali preso dentro da sua mente. Exatamente. Exatamente. Essa é a ideia. Então, as aulas a gente vai pegar desde o básico, né? Então, a nossa primeira aula, essa aqui são, essa e a próxima aula são as aulas inaugurais que a gente está explicando como que vai funcionar o curso. Então, a primeira aula, efetivamente, a gente vai tratar sobre a ideia de inspiração, a ideia da rotina, da preparação da pessoa como escritor, né? Porque quem se dispuser a participar do nosso movimento, precisa se enxergar como escritor. Então, todos somos escritores. A partir do momento que você senta para escrever, você já é um escritor, né? É, você fez uma lista de compras e você é um escritor. Exato. Tá, gente? Porque você parou para pensar e colocou ali em palavras. Isso já é escrita para nós, isso já funciona. Você já escreveu um pouquinho, né? Deixa eu perguntar, que acho que, não sei se todo mundo ouviu o nosso podcast, que a gente tentou explicar um pouquinho desse movimento para o Daniel e para o Roger da Lura Editorial, né? E aí surgiu a pergunta, de onde vocês tiveram essa ideia? Por que vocês resolveram fazer esse movimento? Então, eu acho legal a gente explicar aqui nesse episódio também, para quem não ouviu lá, vai entender um pouco de onde que a gente tirou. A gente não é gênio, né, Eduardo? A gente participa de muita coisa, de muitos cursos. O Eduardo já fez muitos cursos de escrita. Todo ano acontece um movimento que se chama NaNoWriMo. É um movimento de, acho que faz mais de 20 anos já que acontece. Começou nos Estados Unidos com um grupo de cerca de 20 pessoas, escritores, alguns amadores, outros que já eram profissionais, escreviam para jornais, jornalistas, né? E eles resolveram criar esse movimento, esse grupo deles, para incentivarem a escrita de livros, né? Foi um incentivo, assim como nós estamos fazendo agora. Vamos incentivar mais pessoas? É isso. Foi um movimento que surgiu ali com alguns amigos, para um incentivar o outro e todo mundo finalmente pegar a caneta e começar a colocar no papel. Exatamente. Só que tomou proporções gigantescas, hercúleas. Então, todo ano, esse movimento começou a trazer mais e mais pessoas. Até que o ano passado, eu acho que foram entre, se eu não me engano, foram 200 mil pessoas participantes. Pelo mundo todo, né? Ou 20 mil ou 200 mil, eu não sei, eu devo estar errando no número de zeros aí. Eu acho que eu chutaria para os 200 mil, porque a gente está no Brasil, a gente participou do movimento. Então, qual que é a ideia desse NaNoWriMo? É você pegar 30 dias de novembro e escrever um livro em 30 dias. E você pode achar um absurdo, e realmente é uma história maluca, né? E a gente resolveu fazer isso aqui no Brasil. Então, um desafio, ele fica mais gostoso quando a gente tem um amigo participando e um vai incentivando o outro. Alguém cobrando o outro também, né? É legal, faz parte, gente. A gente precisa de um empurrão. E como a gente não... Então, eu não tinha prática de escrever um romance. Eu nem sabia como escrever um livro tão longo, né? Então, a gente fez uma preparação de 10 dias para esse NaNoWriMo. Nessa preparação de 10 dias, a gente conseguiu colocar 17 pessoas num grupo. Nós convidamos, né? A gente convidou algumas pessoas. Sozinha, eu entrei, inclusive. Com exercícios diários, para as pessoas poderem encontrar sua história, as pessoas encontrarem seus personagens. E como expandir a sua história, né? Até o ponto de se preencher 30 dias de escrita. Então, dessa preparação, a gente chegou num grupo das pessoas que realmente queriam escrever o livro em 30 dias. E a gente chegou... Só os fortes permaneceram. Só os fortes permaneceram. Que aí o desafio bateu e a gente teve que correr atrás. Exato. Um desafio, assim, muito grande para quem trabalha, estuda, para quem tem outros compromissos. Porque é uma história que desgasta muito. Você tem que escrever pelo menos umas 1.600 palavras todos os dias. Por 30 dias. Então, você não pode ficar doente, não tem feriado. Não pode ter desculpa nenhuma. Você vai ter que parar e fazer a sua parte. Essa que é a ideia. É um empurrãozão. Exato. Porque no final do mês você vai estar com um livro grande, de 400 páginas. 50 mil palavras no total. Mais de 400 páginas ali vai sair, né? Depois da edição, vai sair o teu romance mesmo. Então, foi um desafio que eu nem acreditava que eu conseguiria. No final, todos nós ali no nosso grupinho dos sobreviventes conseguimos. Nós transformamos aquela ideia dos 10 dias em um livro. Muitas pessoas vieram perguntar para a gente, mas como vocês conseguiram? Né? Foi um desafio grande e divertido. Para mim foi. Foi. Eu já havia tentado participar do NanoRhyme, acho que uns dois anos antes. Então, essa foi a minha terceira vez. E das outras anteriores, eu sempre tentei sozinho. E no segundo e terceiro dia eu só desistia. Porque não tinha ninguém se importando com a minha história. Era só eu. E então, em 2020, que a gente conseguiu colocar um grupo, eu não poderia decepcionar você e o restante do grupo. É, porque você estava comandando ali. Então, a gente era um incentivando o outro. Um incentivou o outro diretamente. Que era todo dia. Ele falou, eu escrevi tanto. E você? Ah, hoje estou desanimado. Não, força, vamos lá. E assim, foi um time mesmo. A gente tratou ali como um time. E a vitória de um era a vitória do outro. Exato. Houve dias em que eu não estava afim de escrever. Escrever era a última coisa que eu queria fazer naquele dia. Eu falei, estou de saco cheio, hoje eu não dormi direito, não almocei, estou mal. Aí o pessoal no grupo falou, nossa, escrevi duas mil palavras hoje. Aí todo mundo, todas as pessoas tinham escrito, menos eu. Eu não posso ficar para trás. Se eu ficar para trás hoje, eu tenho que compensar amanhã. Então eu fazia um esforcinho, às vezes era dez horas da noite, onze horas da noite, eu precisava bater a meta do dia e estava lá escrevendo. Não é fácil, mas é muito gratificante. E é essa ideia do incentivo e dessa rotina de se enxergar como um escritor de verdade que a gente quer trazer para esse movimento. Então daquele grupinho fechado que a gente teve de dez pessoas, que a gente formou no Telegram, a gente quer expandir a mesma ideia, a mesma vontade, o mesmo desejo de formação para o Brasil todo. E aí, gente? Estão empolgados? Nós estamos aqui. O material está super legal, a gente está caprichando muito. Esse curso é a prova de desculpas. Então, independente da desculpa que você tiver, a gente vai eliminar todas elas nesse curso. Se a pessoa não tem um computador, o que ela faz? Ela pode participar do curso? O que ela precisa ter para efetivamente fazer essas aulas e cumprir as tarefas diárias? Como a gente falou antes, a escrita é bastante democrática. Então você só precisa de um papel e caneta para escrever. Só que como a gente está pedindo que as pessoas participem da nossa plataforma, você não precisa ter um computador de última geração, você não precisa ter um computador em casas, você só precisa ter um celular. Então, se você está assistindo a gente aqui, provavelmente você já tem um celular, está usando o celular de outra pessoa, mas o mínimo que você precisa para participar efetivamente de uma ferramenta é um celular e uma ideia na cabeça. Se não tiver ideia, a gente também vai ajudar a encontrar. É verdade. Se você está aqui, já se interessou, já se inscreveu, é porque você tem esses sonhos. Se você curte a Lura Editorial, você já tem esse sonho. Você vê ali os autores autopublicando, o que é muito legal. Então a gente quer mostrar que dá sim, dá para colocar a sua ideia no papel ou no computador ou no celular de uma forma rápida, de uma forma gostosa e que seja prazerosa para todo mundo. E a gente pode falar o que vai ter no final para todos os que participaram? É spoiler. A gente pode dar esse spoiler. Ah, acho que é legal, né? Vamos animar o pessoal, vamos animar mais ainda. Se você já tinha desculpa, ah, não, deixa para o ano que vem, depois eu assisto esse curso, sei lá, agora, não tenho tempo. A gente vai dar um motivo. Então, só vai ter uma chance que vai ser agora. São dois motivos muito importantes. O primeiro é que é para quem participar efetivamente do curso, participar dos nossos exercícios, das nossas tarefas diárias e assistir todas as nossas aulas em vídeo. Para quem completar 80% dessas aulas vai receber um certificado. É, gente, você vai ter um certificado de um curso de escrita. De escrita. E aí você pode imprimir, colocar na sua parede, ou você pode compartilhar com seus amigos. Você pode se orgulhar, que você já vai estar acima da maioria das pessoas, né? Exatamente. Você já cumpriu ali o primeiro objetivo, que é ter se importado com a sua ideia e querer transformar ela, né? A sua história num livro. Exato. E para essas pessoas que também participaram... Já estão com o certificado. Já estão com o certificado. Elas vão poder participar do nosso e-book gratuito, que é um livro digital que vai estar disponível para todos os seus amigos. Pela Lura Editorial. Pela Lura Editorial. Que a gente vai fazer uma publicação mesmo. Exatamente. Então você tem a chance de ter o seu nome publicado em um livro digital. Agora, e se a minha história for muito, muito boa, e estiver entre as melhores, o que vai acontecer? Aí vai virar um livro de verdade, gente. Um livro de verdade. A gente vai imprimir um livro com as melhores histórias enviadas para a gente. Mas só para as pessoas que participarem do curso e tiverem pelo menos 80% de participação. Sim, essas histórias vão ter uma ideia comum, que é a vida do escritor. Então tem alguns dias desse mês aí, que as tarefas vão estar baseadas nessa ideia principal. Então você já vai ter algo escrito. Exato. Se você cumprir as tarefas, você já vai ter algo escrito. Já vai estar preparado. Já vai ser muito legal, porque você vai transformar isso mesmo na prática. Na teoria vai virar uma prática em um mês. Então você não vai ter desculpa. Imagina, você nunca escreveu na vida, você chega em fevereiro, e aí você pensa, não vai ter carnaval esse ano. O que eu vou fazer esse ano? Vou começar a escrever. Aí você começa a escrever. Em 30 dias você tem uma história para participar de um livro. Em dois meses você saiu de nunca ter escrito nenhuma história para ter o seu nome publicado em um livro. Você pode estar espalhado a sua história pelo Brasil todo. Quem sabe, se essa história for muito impactante, estiver rica, estiver entre as melhores que a gente vai selecionar aqui, vai estar num livro impresso que você vai receber na sua casa gratuitamente. É isso aí. A gente quer, com esse último motivo, te motivar literalmente. Exatamente. Não vai ter desculpa, não vai ter tempo ruim. É só alegria. Eu acho que se fosse você, espalhava para todos os seus amigos, seus conhecidos. Com certeza. Quanto mais pessoas, mais histórias. Quem a gente quer ouvir essas histórias, a gente vai ler todas essas histórias. É. Todo mundo vai acompanhar as postagens do pessoal daqui, do pessoal de fora. Então a gente vai incentivar mesmo para que esse mês de carnaval seja bem legal, bem emocionante para todos nós. Vai ser o nosso carnaval literário. Vai, vai. Eu espero que você curta, que você compartilhe essa ideia. Vem com a gente. Vem com a gente. Não perca essa chance. Já deu para ter uma ideia bem legal do que vem por aí. E se eu fosse você, eu não perdia. Eu não vou perder. Eu vou estar aqui acompanhando tudo de partinho. A gente espera vocês aqui. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto